E aí, beleza? Olhando daí parece fácil, né? Mas até que tá mais ou menos agora. Só que nem sei que foi assim, não. Dá só uma olhadinha. Como é que eu tava 7 quilos atrás? E aí? E aí? E aí, galera? Viram só? Curtiram a transformação? Isso aí é só pra provar que frequente o Q48 funciona. Então, queria te agradecer, Vinícius. Pela iniciativa e pelos meus 7 quilos a menos. Ó, ainda vou continuar, hein? Não vou parar, não. Porque eu ainda não trinquei. Então, breve. Tem outro vídeo meu aí, beleza? Valeu, galera. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí